E os meus olhinhos vou fechar, já me concentrar e falar com Deus. Chegou a hora de oração, vou falar com Deus. Minhas mãozinhas vou juntar, pra falar com Deus. E os meus olhinhos vou fechar, pra me concentrar e falar com Deus. Vou falar com Deus. Tenho Deus. Tenho Deus. Tenho Deus. Por esse dia. Por esse dia. Pela minha família. Pela minha família. Pelo seu amor. Pelo seu amor. Vou provar com a minha vida. Pela minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aceita a nossa gratidão. Aceita a nossa gratidão. E fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Apesar da tua palavra. Apesar da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Apesar da tua palavra.